Segura rapidinho. A gente acha que as pessoas começaram a falar mais alto. A mulher que tá falando alto agora ligou um ônibus. Vai piorar ainda. Ela saiu, buscou um ônibus. Buscou um ônibus. E vai ficar batendo aqui na frente. Vamos. Não é possível isso. Hoje? Ai, calma que era o Pedro. Não sei se ele ia conseguir fazer direito. Ela não tá conseguindo fazer nada. Vem lá. Já tem até uma agitada ali. O texto não desenrola, não sai direito. Entendeu? Eu falei com ele, porra. Agora eu tô chateado. Falei, Diego, caramba, quando for colocar os nomes nos negócios, coloca Flávio ou Sid Clay, cara. É porque falta nas pessoas sensibilidade. Tem todo um histórico, simbologia, numerologia, cabala. Eu acho que eu tô sacando. Vini, tá sabendo de lá, tá tudo tão bonitinho. Não, eu tô muito feliz. Eu sou virginiano, e virginiano fica louco com isso, ó. Isso aqui pra mim, isso aqui eu chamo de felicidade. Tá tudo na mesma direção. Eu nem sei. Eu juro, eu tô muito feliz mesmo. Eu sou virginiano, mas esse tipo de coisa me dá nervoso. Eu gosto de fazer tipo isso. Tudo bem, Diego? 100%. Eu acho que sou a pessoa mais interessante pro make-off. Você tava fazendo essa pergunta pra mim, eu nunca sei responder nada. Assim, ó. E aí? Tava assim, ó. É, sei lá. Bia apaga e escreve o outro. Botou a cena 5. A cela passou. Claquete. 44. Esqueci a frase. Esqueceu mesmo? Esqueci legal, mano. Foi embora, foi embora. Meu filho pegou as coisas dele aqui, vou nessa. Corre, eu vou te usar agora. Não, 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 não. Já foi, já foi, já foi, já foi. Deixa, 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 deixa. Estou recolhendo minhas coisas aqui, estou recolhendo minhas coisas aqui. Fui, 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 fui. Deixa, deixa, deixa. Entrou na parte perdida aqui do cérebro que fica lá guardado. Dá um make-down. Pera aí, assim? Ah, dá um make-down. Pera aí, ele tá sendo chamado pra dar bunda pra medigo. Não é pra dar bunda, dar bunda é só pra dar um... É pra mediga, mas... Rápido, me dá, Kai... Eu vou agradecer, vou sair, vou... Vou chamar. Ai, pera aí. Pega a camisinha pro rapaz do KY. Flávio, vai! Caralho! Fica aqui rápido. Ótimo. Fica aqui rápido. Ótimo. Fica puta que pariu. Cara, era ator, cara. Foi pro Multishow, acabou, né? Foi pro Multishow, acabou. Multishow é a derrota carreira. Olha o que o Rede Globo faz. Fica aqui. Tchau. Fica aqui. 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 Obrigado.